Estudante Hirakne, mais muito, que é o cidadão de Nova Zelândia, na Inçanuro. Avião militar Nova Zelândia, não é tudo estudante no Nova Zelândês, Hirakne, facilita o seu governo Nova Zelândia, baseado pelo pedido do governo do Timor-Leste. Diretor-geral consular o protocolo do Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação. Juvencio de Jesus Martins agradece para o governo Nova Zelândia, que oма capitada nos facilita o seu avião do mundo todo o seu povować e o Timor-Leste. Primeiro, eu tive estudantes, 14 pessoas, na China. Mas eu tô nos chamando de ajuda, pois eu trocou por essa organização e ia com o dia para Nova Zelândia. Que a entrada Beato, palavra gratuito. E depois eu temos aqui em Nova Zelândia, imagina. Agora, na segunda vez, o meu aprendizado vai estudar. Nuncaねぇ tudo estão noив語. para o Timor-Leste, se acomoda e tem o Marcos Irã, mas é um militar único, mas é gratuito para o filme. Embaixador Nova Zelândia e Timor-Leste, Teten, é o governo pronto para o apoio do governo timor-leste e o aspecto do OEM. O governo Nova Zelândia decidiu proporcionar o apoio do governo timor-leste. O governo timor-leste, Teten, não tem problema com o problema. No futuro, o governo timor-leste é forte, não continua o apoio do timor-leste. E o apoio do programa do SELUC. Passajeros iracne, o Ministério da Saúde, o que queres-te-te-as-bá-tas-tolo, que cumprem a quarentena durante o ano de Ressinhar. No plano, o governo se facilita, se torna a filipinas, que tudo é mais mais fácil do Timor-leste. Abraão Amaral, Lamberto da Silva, Xiamen. Abraão Amaral, Lamberto da Silva, Xiamen. Abraão Amaral.